Música Durante mais de 40 dias nós mostramos aqui na TV em Tempo a movimentação em torno da greve dos professores do Estado. Nesta segunda o movimento foi finalmente encerrado. Os detalhes com a Meis Chapiama. Pois é isso mesmo, as aulas voltam a normalizar a partir de hoje, tanto aqui na capital quanto no interior do Estado. Depois de 41 dias de paralisação dos professores, a categoria decidiu aceitar a proposta do governo de 4,73% de reajuste salarial. Essa decisão foi tomada na última sexta-feira depois de uma Assembleia Geral no auditório da Escola Estadual Ruth Prestes. Ainda hoje o sindicato deve encaminhar uma proposta a Seduc de reposição das aulas, onde 26 dias leitivos precisam ser repostos. Portanto, está anunciado o fim da greve e as aulas voltam a normalizar a partir de hoje, tanto no horário matutino quanto no horário vespertino. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Meio, pelas informações. E o comércio já está de olho na próxima data comemorativa, o Dia dos Namorados. Casais apaixonados já estão na expectativa para o dia 12 de junho. E os lojistas, é claro, esperam uma movimentação muito boa já nas primeiras semanas do próximo mês. A data tão esperada pelos casais apaixonados está chegando. O Dia dos Namorados tem deixado muita gente ansiosa. Fernanda está ansiosa para o Dia dos Namorados? Sim, muito. O que você quer ganhar? Uma roupa, pode ser. Ele já está sabendo? Não, vai estar sabendo agora. E a ansiedade também toma conta dos lojistas, que vêem na data comemorativa uma forma de aumentar as vendas. Acredito que esse ano, pelos números, pelos índices, vai mostrando que o primeiro lugar é a confecção, o segundo lugar é o calçado. O terceiro do ano passado, que era o smartphone, vem a roupa íntima e depois vem a parte de perfumaria. Isso tudo mostra que nós vamos ter aí um Dia dos Namorados com mais amor. Esta loja de confecções prevê um aquecimento nas vendas de até 20% durante esse período, com relação ao ano passado. Os vendedores receberam um treinamento especial para melhor atender os clientes. O que nós antecipamos é as compras, o treinamento com as vendedoras, justamente para esse momento, nessa data comemorativa. Enquanto isso, nos outros setores vale de tudo para chamar a atenção do cliente. Segundo a CDR de Manaus, o Dia dos Namorados é uma das datas que mais aquece o comércio aqui no Amazonas. Até o dia 12 de junho, todos devem garantir nem que seja uma lembrancinha para a pessoa amada. Mas tem aqueles que não gostam de presentes. Muitas pessoas preferem aproveitar a companhia uma da outra. Este casal, por exemplo, diz que não abre mão de um programa mais romântico. Vou levar ela para um jantar, a dois, juntamente com a minha filha, depois do momento que passamos. Só nós sabemos, né? E eu quero dar esse presente para ela um jantar hoje à noite, a dois. E aí, gostou do presente? Gostei. Aprovou? Aproveito. E o Boletim Tempo desta segunda-feira fica por aqui. Fique agora com o programa Namira. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.